Caminho de Paraty É o caos Paraty pra Cunha Você ouviu falar no caos? Esse é o caos Não faça esse trajeto É risco Perigo Nervoso, estresse Ué, um passou É, ele não considera o que você passar Passa, pai Não, aqui não é passo Juninho, você quer acabar com o carro? Olha isso Se cair ali Caminho de Cunha Paraty, meu amigo Dou um conselho pra você Não desça, não suba de Cunha Paraty Você vai destruir o teu passeio E aí Se cair ali E aí Obrigado.